Manda Top 7, a mais romântica Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando nessa cara que eu superei Doeu, eu, eu, sim Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar pra cima Indo de água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quase cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com que latino morde Com que latino morde Manda top 7 A mais romântica Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz E me perder que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu superei Doeu, eu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar pra cima Indo de água abaixo Assistindo a minha Porque quase cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quase cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com que latino morde Com que latino morde E pra passar por você E pra cheir E praって Não atørresse Outro Amém.